O reino da formosura me dê meu pensamento A Deusa das alturas para eu me conhecer O reino da formosura, o reino da formosura É o balu de alento que limpa meu coração Que limpa meu pensamento O reino da formosura É o balu de alento que limpa meu coração Que limpa meu pensamento Aqui eu vou cantando E a minha vida é essa E não vejo lá em vão E a rainha da floresta Aqui eu vou cantando E a minha vida é essa E não vejo lá em vão 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 Amém. Amém.